28 de outubro é o dia do servidor público. A data foi criada durante o governo Getúlio Vargas, com o objetivo de reconhecer e valorizar os profissionais que trabalham no setor público. As servidoras e os servidores públicos se dedicam a garantir o direito dos brasileiros e brasileiras de terem acesso a serviços públicos de qualidade, como educação, saúde, segurança pública, assistência social, transporte e infraestrutura. O Dia do Servidor Público destaca o papel fundamental desses profissionais no funcionamento do nosso país. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais.